Quem sabe o que o amanhã traz? Num mundo poucos corações sobrevivem. Tudo o que sei é o modo que me sinto. Quando é verdadeiro, eu mantenho vivo. A estrada é longa. Existem montanhas em nosso caminho. Mas nós escalamos um passo a cada dia. Amor, levante-nos para o alto onde nós pertencemos. Onde as águias gritam no topo de uma montanha. Amor, levante-nos para o alto onde nós pertencemos. Longe do mundo que conhecemos. No alto onde os ventos límpidos sopram. Alguns insistem no costumava ser. Vivem suas vidas olhando para trás. Tudo o que temos está aqui e agora. Toda a nossa vida, lá fora, para descobrir. Amor, levante-nos para o alto onde nós pertencemos. Onde as águias gritam no topo de uma montanha. Amor, levante-nos para o alto onde nós pertencemos. Amor, levante-nos para o alto onde nós pertencemos. Longe do mundo que conhecemos. No alto onde os ventos límpidos sopram. O tempo passa. Não há tempo para chorar. A vida é você e eu vivos hoje. Amor, levante-nos para o alto onde nós pertencemos. Onde as águias gritam. Onde as águias gritam no topo de uma montanha. Amor, levante-nos para o alto onde nós pertencemos. Longe do mundo que conhecemos. Descemos no alto onde os ventos límpidos sopram. Onde as águias gritam no topo de uma montanha. E aí E aí E aí E aí